Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia com amor, em seus passos me guiará. Se eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria. Pois Ele é o meu guia forte, meu bom pastor de cada dia. Amém. Glória a Deus. Bendito a Deus. Bendito a Jesus. Estando eu longe do redim, o Senhor me encontrou. Seu olhar logo me viu, seu cajado me confortou. Se eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria. Pois Ele é meu guia forte, meu bom pastor de cada dia. Amém. Amém. Amém.